A atenção pessoal para essa super promoção da Multisono, vai vender tudo o que você precisa, colchões e camas por preço muito bom, é isso Nelson? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá para a primeira feta da Multisono, dá uma olhada. Esse aqui é o colchão Asa Delta da Poliflex, solteiro, é isso? Espuma controlada, densidade controlada. Na promoção da Multisono, apenas 3.590 cruzeirinhos para você dormir legal aí num colchão esportivo, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, nessa bicama aí, essa bicama que a gente está vendo é da Poliflex também. Uma bicama ortopédica. Beleza, quanto vai custar na promoção Nelson? 7.200 cruzeiros. 7.200 cruzeirinhos, olha assim, está aberto domingo, promoção até sábado que vem, eles estão parcelando tudo, hein? E quatro parcelas. Beleza, agora dá uma olhada aí, nesse colchão aí, esse colchão que você está vendo, é um semi-ortopédico da Poliflex, solteiro, na promoção 4.650 cruzeiros. Nessidade 28, hein? E essa cama que você está vendo em Sergira, também solteiro, por 6.780 cruzeiros. E agora dá uma olhada, nesse colchão semi-ortopédico, casal, esse colchão da Poliflex, semi-ortopédico, 6.500 cruzeirinhos. E essa cama de casal em Sergira, está certo? Certo. Para acompanhar o colchão, 8.970 cruzeirinhos. Na promoção da Multisono, que está parcelando tudo em quatro vezes, é isso? Sem dúvida. Vamos lá para os endereços. Rua Augusta, 1.221, 1.273 e 2.295. Também na rua Teodoro Sampaio, 777. E também na rua Arnoldo Baduíno, Welter, número 46, no Jabaquara. Telefone de plantão, 288-0113 e 288-5742. Não esquece, domingo está aberto. Promoção até sábado, tudo em quatro vezes. Vem conferir. Promoção até sábado.